Olá pessoal do Quintal, de novo no shopping para nossa brincadeira aqui o Nilson Martins. É isso aí, estamos de volta aqui no Osasco Asa Shopping, vendo as pessoas bonitas passarem por aqui e toda hora o Marcio fica um, eu falo dois, três e assim vai. Muita gente bonita passando aqui né, cabelos loiros, encaracolados, belo corpo, é isso aí. A gente tem que admirar o que é bonito. Tem que passear no shopping. Que novidade nós temos hoje? Rapaz, sabe que o Osasco tem dois, tem dois frontes de batalha na luta aí né. Temos, a gente já divulgou aquele boxer que vai disputar o título mundial de Leves lá nos Estados Unidos, né, o Eduardo Reis, conversamos com ele e tal. E também já falamos do Dart Marcial, que vai disputar um campeonato lá nos Estados Unidos, em Baltimore, né, no próximo mês. E estamos com os meninos aí, hein, o mestre e o Faixa Preta considerado, hein, cara. E eles vão fazer alguma demonstração aqui, tá na programação? Dizem que vão usar você aí, viu. Vamos fazer um teste aí de defesa pessoal com os nossos amigos. Olha o mandarim aqui, ó. Vai pra China o ano que vem, ó, treinando lá o Kung Fu dele. Aí o Quintal trouxe lá o mestre Wagner e eu, ó. Vamos vocalizar a entrada dos nossos dois heróis aí, ó. Olha aí. Mestrão. Opa. E aqui é o professor Rodrigo. Boa, Silvio. Isso aí, gente. Prazer. É. Olá, boa tarde. Vem. Vem cá aí, fica aqui, fica preocupado. Desculpa. E aí, já falamos com ele algumas vezes, está numa batalha muito forte aí, que é levar uma equipe lá para os Estados Unidos, que não é fácil. competir com gente de todo o continente de fora, com os asiáticos, quer dizer, missão dura, né? Mas o mais difícil é patrocínio, né, mestre? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Com certeza, eu acho que a missão mais dolorosa aí está sendo um patrocínio, porque hoje em dia, o nosso esporte aí, um patrocínio, não está fácil, né? Logo, logo a gente vai ter aí grandes resultados para o Zasco e vocês vão ver que vale a pena investir no esporte. Aqui é o professor Rodrigo, um atleta que a gente vai abusar um pouco dele hoje, que vai demonstrar algumas coisas, o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Certo, Rodrigo? É um prazer estar podendo mostrar um pouquinho. A gente espera agradar aí, mostrar uma prévia do que vai ser em julho lá nos Estados Unidos, Silvio. Legal, aqui no shopping a gente fala boa tarde, mas também bom dia, porque o programa vai ao ar na sexta-feira às 11 da manhã, né? Isso, Nilson. É sempre de madrugada, é boa noite. De manhãzinha a pessoa está assistindo lá na internet. Bom dia! Então vai ali para as 24 horas, né? Mestre Wagner, quantos atletas estão indo lá contigo? Nós temos cinco atletas, né? Que vão participar do evento lá e todos já muito bem preparados. Lógico, sem dúvida, precisando muito treinamento, porque são bons competidores, mas vão ter muitos países lá participando. E com certeza os outros países vão vir com muita garra aí para poder trazer algum resultado, né? Falando em países, o mestre já tem experiência internacional de competições. O próprio professor Rodrigo já competiu fora também. Pode falar disso, né? Com certeza. Nós tivemos aí uma experiência muito boa aqui, foi o primeiro mundial no Brasil. Tivemos em Singapura também, o Brasil ficou em terceiro lugar. Tivemos na Alemanha, a Europa toda e o Brasil também teve um ótimo desempenho, com os nossos atletas, inclusive atleta de Osasco, teve excelente resultado. Eu levei quatro atletas, três foram campeões mundiais. O nível do Kung Fu no Brasil está crescendo, né, mestre? O nível de qualidade técnica. Com certeza, o Brasil está muito na frente aí, viu? Pensando em técnicas de arte marcial, Kung Fu, por exemplo, está muito na frente. Nós tivemos aí recentemente na América Latina, no Peru, e tivemos um resultado também excelente. O Brasil teve um desempenho, foi muito elogiado, a equipe do Brasil ficou uma das primeiras colocadas no Mundial. Isso só trouxe aí honra para a gente poder colocar e trazer mais atletas para poder futuramente representar, quem sabe, uma Olimpíada aí, né? Nilson Martins, ele está se olhando bem e eu tenho certeza que ele quer saber que negócio é esse Kung Fu, né, Nilson Martins? Eu queria, são várias lutas marciais, né, qual que mais se assemelha ao Kung Fu? Porque você ouve falar de várias modalidades de luta, mas tem algumas que são quase iguais, né? Com certeza. Existem apenas algumas diferenças. Existem estilos, né, por exemplo, no Kung Fu existe mais 360 estilos catalogados. Mas, na verdade, a mãe das artes marciais é o Kung Fu. Primeiro surgiu o Kung Fu, pelos montes, depois... E ficou famoso no Brasil nos anos 70 por causa da série. Da série do David Cardini. E, exatamente, com aquele seriado Kung Fu mesmo, veio surgindo o Bruce Lee, veio surgindo... Que o Messi, ele não enxergava e tal... Exatamente, foi um resultado muito positivo aqui para o Brasil. Isso aí motivou muita gente, inclusive a mim mesmo, né, na época que eu assisti filmes, foi excelente, para exemplo. É. Sem dúvida. Então, mas aí, qual que você poderia dizer assim, que mais que é parceiro e irmão da edad do Kung Fu, qual outra luta que é... É, nós temos o Shuai Shao, que é um judô chinês, né, que a gente fala que se assemelha. Tem um boxe chinês, que é uma consequência do Kung Fu, que vem somando, né, para poder ter a participação com técnicas de combate mesmo. É, tem outros estilos que a gente fala, né, o Wing Chun, que é um estilo desenvolvido pelas mulheres e assim... O Van Damme, qual que é a luta dele? O Van Damme, ele tinha... Na verdade, eu acredito que o Van Damme, ele treinava balé. Ele tinha uma série, uma facilidade, né. Aí veio o Karatê, o qual ele foi binhando, o kickbox, e aí foi surgindo aí o Van Damme, que... Que realmente é um artista que teve uma boa aparência, uma boa técnica e surgiu com os filmes muito bem elaborados. E o brasileiro gosta muito de assistir filmes de artes marciais, né? Muito, muito. A facilidade, né, Marcio, de filmes que tem no Brasil... Ah, e tem aquele desenho também. Tanto é que tem um desenho, o Demolidor, o Savamur, que também é responsável por muitos bons campeões que hoje estão fazendo sucesso, que começou... Esse é das antigas. Com o Panda, né? Com o Panda, né? Com o Panda, né? Com o famoso também, até eles fizeram... Uma seriana de desenho, né? Fizeram dois filmes, né? Tá indo pro terceiro agora. Exatamente. E isso também veio só enriquecer. Então ele voltou por dentro? Pra ver se achar que não tava. Tem o desenho animado do Jack Chan também. Então, e aqui a história não é ficção científica, né? Nem ficção de luta, aqui é real. Eles vão pra uma parada dura lá. Queria mostrar o logotipo deles aqui, como é que você explicasse pra gente? Aqui, porque como ele falou, tem vários estilos, né? Aqui tá escrito Neon Tolon, como foi, do Brasil. E o bichinho aí, quem é? Ah, o gafanhoto. Lá na série do Carredine, do Carredine lá, ele falava de gafanhoto. Chamou ele de gafanhoto. O que que é o gafanhoto? É o louvadeus. O louvadeus era um bichinho que ninguém dava muito valor pra ele. Mas o monge, ele observou, entre uma cigarra e o louvadeus, ele observou as formas de ataque e defesa. Onde surgiu esse estilo. Que legal. Esse estilo é mundialmente conhecido. É um estilo muito famoso. Tanto ele, quanto o garra de águia, quanto a serpente. São estilos que são muito difundidos a nível nacional e internacional. Então, mestre, vamos mostrar um pouquinho. Vamos mostrar um pouquinho. Deixa eu aproveitar que eles estão aqui. Diretor Neon, a gente pode ir lá? Vamos lá, então. Nós estamos aí com as nossas câmeras. Vamos aí. Tudo... Vamos ir pra cá, temos espaço aqui. Professor Rodrigo. E isso vem colocando aí a forma do estilo do animal. Pode mostrar pra gente essa que você falou da pinça. Como que é? A pinça é essa aqui. É a forma do animal usando as pontas dos dedos, né? Onde pega pontos vitais, como o olho, garganta. Pontos onde é difícil segurar. É difícil a pessoa resistir a qualquer ataque. Fantástico isso. Então, vamos lá. O palco é seu aqui, professor Rodrigo. Estou um pouquinho, senhor. Estou um pouquinho. O palco é seu aqui, professor Rodrigo. Tem aquela expressão. Porque não é só vir aqui, atacar e defender. Mas tem que ter expressão. Tem que ter a característica do animal mesmo. Mas isso funciona na luta, mestre? Funciona. Eu vou até aplicar agora pra vocês terem uma ideia como é que pode ser colocada isso. Sim, sim. Tá certo? Então, normalmente o atleta, ele conhece o ataque, conhece a defesa. Mas se ele errar, ele paga pelo erro. Se ele errar, paga pelo erro. Tá certo? Então, é onde tem que ser colocado de forma muito bem clara. Tá certo? Então, eu vou aplicar um pouquinho pra vocês terem uma ideia. O senhor? Fica imaginando o Renato Ferreira lutando com ele 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 Fica imaginando o Renato Ferreira lutando Chica em Fica imaginando o Renato Ferreira lust客 A slowerada lutando com ele Falou junto com o Renato Ferreira lutando com ele Obrigado. Eu estava conversando com ele aqui e a polícia militar está usando soldados que praticam artes marciais para trabalhar nas manifestações. Você tem conhecimento disso, né? Tenho, tenho conhecimento disso e nós estamos somando agora. Nós tivemos recentemente lá no 22º Belog, ali em Barueri, o qual eles estão fazendo um trabalho bastante rigoroso para justamente trabalhar lá na campanha da Copa do Mundo. Essa está segurando uma outra arma aí, que é uma arma curta e famosa, hein? Isso, aqui a gente muitas vezes, aqui todo mundo conhece como Nuchaco, né? Mas a forma chinesa chama Lin Chin Kuan. Lin Chin Kuan. Lin Chin Kuan. Isso. Na China não podia usar armas. Então eles desenvolveram uma técnica para se defender. Isso aqui normalmente usava para poder fazer, bater o arroz, para tirar o arroz, né? No local exato lá. E aí, como eles não podiam usar arma, desenvolveram uma técnica para se defender daqueles que iam invadir lá as suas propriedades. Ele vai apresentar um pouquinho agora o Lin Chin Kuan. E aí, como ele vai apresentar uma técnica para se defender daqueles que iam invadir lá as suas propriedades. E aí, como ele vai apresentar uma técnica para se defender daqueles que iam invadir lá as suas propriedades. Isso. 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 Fantástico, hein? Muito bem. Parabéns aí, mestre. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom? A técnica aí a gente sabe que vão ser bem representados lá fora, hein? Qual a data mesmo, Estados Unidos? 24, 25, 26 e 27 de julho. Julho? Julho. Então, na correria aí? Baltimore. Baltimore. Próximo de Washington, da capital. E o trabalho agora é levantar... Que vem com as medalhas. Nós somos batalhando. Como que tá? Já tem apoio, mestre? Alguém de fora? Como que tem isso? Eu queria até agradecer, Marcia. Você lembrou de uma importante informação, né? Gostaria muito de agradecer ao nosso vereador aqui de Osasco, o Rogério Lins, que veio colaborando aí para que a gente conseguisse aí uma ajuda, uma ajuda para poder viajar e levar esses atletas. Nós tivemos um outro também de Barueri, um outro vereador. O Carlinhos do Açougue. O Carlinhos do Açougue, ele também ajudou a gente. O Carlinhos do Açougue, ele ajudou por coração mesmo, ele ajudou do bolso dele. Legal, legal. Opa! Então isso é importante, hoje a gente tá falando, porque são alguns políticos que realmente estão incentivando a parte de esporte. E o Rogério tem aí uma característica, ele gosta muito de esporte, ele foi praticante de vários esportes aí e tem ajudado a gente. O Rogério é ligado ao Twitter, né? É ligado, ligado, exato. Ele não pensou, o vereador Rogério Lins não pensou duas vezes antes de ceder essa ajuda a nós. E a gente procurou em muitos lugares, desde empresas aéreas até bancos, empresas de cartão, e a resposta era sempre não, porque não era um esporte olímpico, porque o ano da Copa já estava comprometido a verba, e essas pessoas ajudaram sem pensar. Pessoal de Osasco, hein, seu Nilson Martins? Pessoal de Osasco. Tá aí batalhando pra aí fora, hein? Legal. A gente deseja aí todo sucesso e esperar que outras pessoas entrem e reforçarem esse cordão aí de apoio, né? Pode, pode sim, a gente tá realmente precisando, nós temos aí uma parcela já concluída, mas ainda falta um pouquinho. Então, o pessoal que quiser aí ajudar a nossa escola, relevando esses atletas, com certeza a gente vai tá, vamos dizer assim, fazendo um benefício muito grande. Logo, logo teremos muitas crianças, outras crianças, que vão tá participando de grandes eventos e nada como o esporte pra poder disciplinar e mostrar, né? Foi até comentado num programa hoje sobre violência. Põe o esporte no colégio, põe o esporte no seu condomínio, vocês vão ver que vai mudar muita coisa aí em relação à disciplina. Onde fica a escola? A nossa escola, ela tá localizada na Avenida Deputado Emílio Carlos, número 1300, no terceiro andar. 1370. 1370, terceiro andar. Agora, quem quiser maiores informações, o telefone... Na Campesina, né? Na Vila Campesina. O nosso telefone é o 3683-7086. Quem quiser maiores informações, quem quiser ajudar... Pode repetir o telefone, por favor, pra guardar? É o 3683-7086. Quem quiser ajudar, quem quiser ligar pra conhecer a nossa escola, a gente agradece. 3683-7086. 7086. É isso aí. Muito legal, professor Rodrigo. Márcio Silvio, muito obrigado pela oportunidade. Mestrão. Alô, mestre. Obrigado. Alô, mestre. Nós desejamos aí muita boa sorte. Que o senhor fique aí, dá aquele alô pra torcida brasileira aí, pro pessoal de Osasco, pros nossos homens que governam aí, pra dar aquele olhar mais carinhoso aí pro conforto. Vamos lá, pessoal. Vamos investir um pouco no esporte aí. Nós temos atleta de ponta. Osasco nunca ficou pra trás. Nós tivemos agora um campeonato no Brooklyn, próximo a Santo Amaro. e tivemos um outro atleta de Osasco que foi campeão. Pense um pouquinho. Vamos investir. Nós, como osasquenses aqui, precisamos do apoio de todos vocês aí. Muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela participação. Passou um pouco de fogo aqui, ó. Nelson Martins. É o Shaolin do Quintal, hein? Valeu, Quintal. Valeu, Gui. Tchau.